Já pensou? Você contrata um serviço, paga caro por ele e aí, depois que você achou que está tudo bonitinho, o teto cai praticamente em sua cabeça. Isso aconteceu aqui em Birimbal e o pior, o fornecedor nem quer saber de reaver o serviço. Você acompanha agora essa reportagem exclusiva com o nosso repórter, o Angro Almeida. Diz aí, Angro. É isso mesmo, Genefax. O Birimbal Notícias está aqui na Avenida Getúlio Vargas, na casa da dona Rosilúcia Bacelar. Ela que contratou o serviço de uma empresa para aplicação de gesso. Esse serviço foi feito e olha só o que aconteceu. O forro da casa da dona Rosilúcia, ele ficou totalmente danificado. O forro caiu, a sorte é que no momento não se encontrava ninguém no local, a inquilina que reside na casa. Ela foi quem fez a limpeza. Vocês podem ver que o serviço não é um serviço bem feito, segundo os moradores que contrataram o serviço. A senhora contratou o serviço de uma empresa e essa empresa deixou a desejar, não é isso? Com certeza. Chamei ele para que ele pudesse vir aqui, para a gente resolver, assim, tudo numa boa, sem questão de briga nem nada, entendeu? Liguei para ele, na segunda ele não teve como comparecer, porque ele disse que aconteceu um problema com o filho dele e tal. E na terça também ele não apareceu. Aí, cheguei, fui à procura dele na quarta e ele me disse simplesmente que ele poderia arcar com a despesa só de 300 reais. Eu disse, Tonho, não tem condições. Eu fazia um gesso daquele. Custou 2.500 reais. Você me ofertar só 300 reais pela questão do quarto e a cozinha que já está cedendo. Ele me disse que eu procurasse o meu jeito. Eu disse a ele assim, como é que eu posso me dizer que eu posso procurar meu jeito se eu estou querendo resolver numa boa? Se tivesse uma criança deitada em um berço, como poderia também ter sido a senhora e tivesse acontecido que ela tivesse morrido, um pior. Ele disse que de jeito ele poderia dar. Eu disse, então, tudo bem, eu vou procurar meu jeito. Aí ele falou, procura que meus advogados resolvem. Mas eu tentei numa boa com ele, fiz o possível para resolver numa boa, mas ele não quis. Fica a insatisfação por ter contratado um serviço tão caro. E a senhora que gostaria que a sua casa estivesse pronta, São João está chegando, recebeu os amigos, os visitantes. E de repente acontece um acidente desse e poderia ter acontecido até uma tragédia maior, não é isso? Ou pior, né? Mas ele disse que ele não poderia fazer nada, que poderia ser uma criança, um senhor, que por ele não tinha nada a ver. Entendeu? Que ele tinha me dado garantia de um ano e não tinha um ano que ele tinha retornado a reformar o quarto. E não tem um ano ainda em outubro que vai fazer, o quarto tornou cair de novo. Já é a segunda vez. Dona Rosilúcia, a senhora disse que no local mora uma senhora. Uma senhora. Não é isso? Duas senhoras. Duas senhoras. Inclusive, por a graça de Deus, para mim e para ele, a senhora tinha ido passar o dia das mães com o filho em Feira de Santana e não dormiu no quarto. Só quem dormiu foi a irmã ao lado, que ela viu o baque e achou que tinha sido ladrão na casa. E desde quando foi o forro desabando. No caso, a dona Lizete. A gente vai chamar a dona Lizete até aqui. Dona Lizete, a senhora poderia relatar como foi que aconteceu os fatos aqui na sua casa? Olha, eu fui dormir, era uma hora mais ou menos. E deitei e peguei no sono. Quando foi mais tarde, umas duas, duas e poucas, eu vi um estrondo forte. E eu pensei que era um ladrão que tinha entrado no quarto. E eu deixei a porta do quarto fechada. Então, eu disse assim, ah, eu não vou abrir, porque eu não tinha com quem chamar outra pessoa, né? Quando foi pela manhã, eu abri e só vi o baque, o forro tinha desabado e a porta empurrou, o forro empurrou a porta. Empurrou a porta como se fosse uma pessoa empurrando a porta. Só isso. Aí, quando a senhora olhou, já havia desabado todo o forro. Quer dizer que se a sua irmã estivesse aqui, teria se acidentado? Teria se acidentado. E talvez fosse grave, porque o pedaço do gesso maior caiu do lado da cabeça, na cabeceira da cama. Quer dizer, poderia ter acontecido uma tragédia? Uma tragédia, teria mesmo. Dona Lizete, fica insatisfação, né? Porque esse cidadão cobrou caro pelo serviço. E deu uma garantia de um ano do serviço. E até agora, ele veio ofertar 300 reais. Quer dizer, um serviço que custou 2.500, sofre um dano, está na garantia. Mas, ele vem e oferece 300 reais. E ainda manda você procurar os seus direitos. Aí, é onde fica a indignação e a insatisfação do consumidor, aqui em Conceição do Jacuípe. A dona Lizete, que é moradora da residência. A dona Rose Lúcia, que é proprietária do imóvel. E a sua irmã, que está aqui presente também, que já teve até a delegacia de Conceição do Jacuípe. Não é isso, meu jovem? Para prestar depoimento da situação, porque eu acho assim, que não é nem bem o dinheiro. Sim, a vida do ser humano, que vale. Quanto que vale a vida de um ser humano? Não é isso? Então, não era pelo dinheiro. A obrigação dele, se tivesse, como é que se diz, ou fora da validade ou na validade, a obrigação dele é vir ver, não dizer, procure seus direitos. E se tivesse, nós falamos com ele, se tivesse morrido uma pessoa, ele disse, o que era que eu tinha a ver? Quer dizer, você paga pelo serviço, fica insatisfeito com o proprietário da empresa, porque ele lhe dá uma resposta vazia, não é isso? Sim. E a quem é que você vai recorrer? Aí é isso que eu pergunto, a quem nós vamos recorrer? Se ele mandou procurar a justiça, né? Agora eu pergunto, gente, povo de Ibirimbau, decore sua casa com decora gesso. Agora sim, previne e peça a Deus pela sua vida, pela vida não só de quem contrata, e sim da pessoa que está debaixo do teto, das famílias, né? Que eu acho que é uma falta de respeito. Eu gostaria de saber de vocês se ele já veio até o local para dar uma olhada aqui na situação. Não, não, ele mandou que procurasse a justiça, a justiça, nossos direitos. Inclusive você tem fotografias, não é isso? Fotografia, testemunha, e sim, ainda tem uma coisa polêmica, que ele não vem fazer o serviço, ele coloca pessoas, pessoas, coloca pessoas, manda fazer o serviço e tchau, nem aqui vem ver. Inclusive, eu chamei a atenção dele por causa disso, quando ele estava colocando o forno. Mas a senhora sabe que chamou a equipe do Birimbau Notícia para vir fazer essa matéria justamente pela credibilidade que o Birimbau Notícia tem na cidade, não é isso? Não só pela credibilidade, que são muitas, e também pela consideração ao povo já com imprensa que não merece ter uma empresa dessa na sua cidade. Estou muito apreensiva, porque a cada momento possa ser que outros forros possam cair. de outro quarto, do corredor, não é? E eu estou com muito medo. A dona Liseta, ela está bastante apreensiva, porque se o forro do quarto caiu, quem aplicou o forro do quarto, aplicou o forro na casa inteira. Então, significa que a estrutura está toda comprometida, porque paga pelo serviço e tem um serviço de péssima qualidade. É isso mesmo. A dona C está aqui. Dona C, como é o nome da empresa que a senhora contratou para fazer esse tipo de serviço? É, Decora Gesso. Decora Gesso. Ela está localizada onde, essa empresa? Aqui na cidade de Conceição de Jacuípe mesmo? É, na cidade de Conceição de Jacuípe. Aqui na Avenida? Na Avenida Getúlio Varga, 168, se eu não me engano, o endereço. Perfeito. Mas a única aqui, na Avenida Getúlio Varga, é essa. Fica somente a insatisfação e a revolta? A insatisfação, a revolta e o sentimento de vidas que estão debaixo de teto, construído pela essa empresa. É uma empresa que deixou a desejar no trabalho que fez aqui na cidade, para vocês? Com certeza, com certeza. Contratar a Decora Gesso? Nunca mais. Espero que pessoas que tenham consciência não botem sua vida em risco, porque é vida, e vida é só quem dá, é Deus só quem tira ele. E se é para falar a verdade, chama o Berimbau Notícia, chama Genefax, com imagens de Lucas Gonçalves, reportagem O Angro Almeida, para o Berimbau Notícia. E se é para falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax, Romopafafá, chama ele, chama Gene, subiu a pressão, chama ele, chama Gene, E se é para falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Agora o povo tem vez com um site sério na região, trazendo notícias com credibilidade, Berimbau Notícias, com o seu repórter Genefax. Rolou Bafafá, chama ele, chama Gene, subiu a pressão, chama ele, chama Gene, E se é para falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Rolou Bafafá, chama ele, chama Gene, subiu a pressão, chama ele, chama Gene, E se é para falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Chama ele Genefax. Fala Genefax! Ei Genefax! Fala Genefax! Fala Genefax!